O que é o pintamento? O que é o pintamento? É a arte. É a opção mais para o artista para expor na criatividade, na ideia e na expressão cultural. Desde o ano passado, o projeto aqui estava tão exitoso e não tem dúvida que o ano aqui o nota diferente. O mural tem uma função comunitária também. É um caminho único, por exemplo, se você pensa em uma cidade em Los Ángeles ou San Francisco, então o mural tem uma forma que os cidadãos expressam mais. Nesse caso aqui toca o tema Aruba e a cultura de Aruba também. O artista é a nomeada como Nigel Matthew, Leine de Heiliger, Armando Goedgedrag e Irving Leisner. Há um bonito conteúdo no qual está Aruba e é uma inspiração para aqui. O ano passado, há de dedicar hope e atenção a nós muitas, há permitido participar não só na exposição, mas especialmente no taller de pintamento. O ano passado, o projeto aqui também trata de trabalhar com o artista internacional, e está extendendo uma palavra de invitação para um e-tour. O artista está buscando mais opções, mais lugares para expôs no arte e um amigo com o lugar no público. Se botarmos quer exponebo-creatividade, não vai se lá de participar. Música 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 Música